Música Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelere, põe pra derrecer no asfalto Aumentou a cara, disparo e logo passo Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caramba, é cada livramento que papai do céu nos dá O chão cortou, passou igual um raio As pôs de leve, enrolou o cabo, quero me pegar Não é por querer aparecer, não Nós vamos de acelerar Corpo, máquina e uma conexão Sabes que os loucos se evitarem que seja breve o fim Vai, Jorge! Dórios problemáticos, ladrões de esquina Às vezes sarcásticos Ficou pra trás, que pena! Sabes só postura e mais louca, nós aproveitamos Progresso aos bons viver intensamente ao lema Marios problemáticos, ladrões de esquina Às vezes sarcásticos Ficou pra trás, que pena! Sabes só postura e mais louca, nós dá problema Progresso aos bons viver intensamente ao lema E desde pivete, ousado, grau de matela Tem pote, monteio, pote, mas nunca debela Fui evoluindo, aumentando a preocupação Da Dona Maria, quando eu lancei meu xijotão Esse é o corretão, hein? Marios problemáticos, ladrões de esquina Às vezes sarcásticos Ficou pra trás, que pena! Sabes só postura e mais louca, nós dá problema Progresso aos bons viver intensamente ao lema Marios problemáticos, ladrões de esquina Às vezes sarcásticos Ficou pra trás, que pena! Sabes só postura e mais louca, nós dá problema Progresso aos bons viver intensamente ao lema Vezinha! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri